Salve galera, seja bem-vindos, mano, estou aqui para mais um videozão de festa, estou aqui com o meu mano Leto Nacal comigo aqui, ele não é, tu vai só ouvir né, depois ele vai assistir, então faça que nem o Leto, seja um inscrito meu, seja um apoiador, vai no canal dele também, se inscreve lá, até ele ver, está aí na descrição, e quem vem da face, o Cleiton também da descrição, sou por enquanto, é nóis, que herói, arena aliança, É Palmeiras e Corinthians, sabe quem está aqui no Palmeiras? O nosso querido e amado Fred, para você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima, a torcida do Palmeiras, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, fazendo esse clima aqui na arena, olha o Fred, camisa 16, eu sei travantão aí do Palmeiras, olha o cabeludão dele ali, do dreadzão da massa, A mancha verde ali, entoando o campo do estádio Vamos que vamos, bebi aquela aguinha, né mano, vai ser muito, muito agora, muito comentário, Corinthians jogando com o Palmeiras, mas é, eu estou realizando o sonho do Fred, bebi a aguinha aqui com a caneca do Corinthians, vai dar nada Olha lá, Fred, centroavante, da porta esquerda, Lucas Lima, Rony, Amiris, Bruno Henrique, Matias, Vinan, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Gabriel Mino, é isso aí, esse é o time aí do Palmeiras escalado, agora a escalação ali do Coringão da massa, Eberaldo, Mauro Bocelli, Pedrinho, Luan, Vitor Cantilho, Camacho, Trini, Cleio, Pedro Henrique, Gil, Fagner e Cássio, goleirão, mulher e a Cássio Para começar, o quebra canela, olha lá, jogadores bem parecidos, esse é o PEC, né cara, olha o uniforme do Palmeiras, a marca d'água, muito lindo, muito lindo o uniforme O Palmeiras está tudo bonito, ali na bola o Palmeiras, ali o Fred dando a massa, quase queira das adidas, ou sadidas, como fala naqueles E a bola está em jogo para você ligado na Globo, vale a pena conferir, vai ser um jogão Esse jogo é difícil, porque a Corinthians e o Palmeiras é clássico, papai, clássico você já sabe, não tem jogo fácil Opa, toque em som ali em cima, ih, tocou mal, Camacho, Dudu, olha o toque, Fred, passou o Fred, dá para bater no gol, chegou perigosamente Não, Rony, não é assim, chutou para fora, numa bola linda do Fred ali, ele tocou lindo de primeira, o Rony chegou do bico O goleirão Castro também tampou todos os ângulos ali, chutou no contrapé do goleiro, mas mesmo assim a bola passa perto e não faz o gol Atacante vive de gol, e não pode reaguar na cara do gol, não é não, Leto? Gil, Camacho, Lua, Boceli, tenta a jogada pela esquerda Tentou bem baixar sua voz, mas o povo discutou um pouco O jogo está altíssimo, velho, vamos lá, rapaziada, olha o toque ali Coloca a bola na direita Fred, faz o passe mais longo e foi bom o passe É Palmeiras e Corinthians, é o clássico do povo, o Babuzão está ali assistindo com nós, ali atrás no cenário É o Babuzão da massa, quer que eu trago o Babuzão aí? É só deixar no comentário Vem comigo nesse vídeozão, já compartilha e se inscreve se não é inscrito Dudu Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola Foi boa a bola, hein? Segura Lucas Lima Olha o pote, Fred! O goleirão caixa a gigante ali na frente da zaga E caixa essa bola Pedrinho domina É Brasileirão, o açaí aqui pra vocês Palmeiras e Corinthians Ou Corinthians e Palmeiras Pedrinho, sai jogando lá pelo lado direito O garoto Pedrinho cruzou mal Meu pai amado Ficou lá na lua Vamos que vamos É vídeozão aqui no YouTube pra vocês, hein? Só vem com o dia Felipe Melo Pra quem não sabe, eu faço live todo santo dia Gustavo Gomes Prendeu bem Bateu pro gol Bruno Henrique Pode até riscar o chute Fred Dudu A virada dessa vez foi boa Rony mata ali, tranquilo Rony Lucas Lima Faz a abertura do lado direito Bola foi boa Bateu pro gol Vai sobrado Sobrou pra ninguém Vem Dudu Apertura na marcação Ó a bola, Dudu E o do que é brote Gol Gol Do Palmeiras Sabe de quem? A fera do Dudu Pá Gol Do Palmeiras O Cássio fica fera ali com a água Vai numa bola rebatida Ela sobrou pra Dudu E ele não perdoou Manda pro fundo do gol Pra alegria dos alviverdes aqui no estádio Claro 1 a 0 Agora vai tirar o pé Vai jogar num outro ritmo Olha o Fredzão da massa Vem atacando ali o Fredzão Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Bola o Palmeiras Lucas Lima Gabriel Bola foi boa Olha o chute do Palmeiras Vai pra jogada De fundo Corinthians tira Tá nervoso ali o cantinho Chegou tomando na raiva Na raiva O árbitro Rapita Rapita No final do primeiro tempo Bora pra segunda etapa 1 a 0 no placar Jogo bom Jogo pegado Jogo truncado Corinthians e Palmeiras Bola em jogo Começa a segunda etapa Corinthians não mostrou futebol De Thiago Nunes não até agora Tá mal Tá mal E aí Crack Neto O que você acha Tá muito mal da perna ali o Corinthians Bola pra área Tá morrendo esse time Filha da mãe Pelo amor de Deus Diga-se de passagem Tá parecendo que tá morto Cabada de vagabundo Calma Crack Neto Calma Segura a ponta Segura aí Cuidado que você fala Vamos lá Cid creditou dominar a bola ali Mas foi falta em cima Do ciclo e Corinthians Vem apertando ali também É o clássico Corinthians e Palmeiras Tira dali o Palmeiras de Cuca legal Olha o Mano Fred Já tocou de lado Rony Olha que boa troca de passes O passe era de novo pro Mano Fred Camacho Será que cegou do Fred? Será? Olha o Felipe Melo Chegou atropelando Quebrou o pitbull ali Chegou Se o juiz ficar pitando E conversando E uma figurinha carimbada Essa foto vai ser cobrada Lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Olha só Corinthians com Luan Luan é bom de falta Lá vem Luan Bateu Grande defesa do Everton Ótima defesa do Everton Olha lá Quase Quase guardou Que chutaço do Luan Ia ser um golaço de falta Daqueles de Colocar na galeria Fagner Bola no chão Fechou Bateu Pressione do Coringão O timão veio pra cima De novo outro escanteio Pro Corinthians No segundo tempo Só deu Corinthians até agora Fagner vai cruzar Vai cruzar a bola ali pra área Chegou Cabeçou Cabeçada pra fora Confere comigo no replay Olha lá Subiu o Bocelli No terceiro andar pra fora Danadinho Quase Quase Bocelli Mexida boa Não é errada a substituição Olha o Everton Saiu jogando o Everton Gabriel Boa bola virada A virada de jogo pro Dudu Fred Meu Deus Que passo horrível Vai pra jogada De fundo Abre Bem na esquerda Olha aqui Será que tem esse cara aqui Martins Dudu Bruno Henrique Bruno Henrique Isso Corinthians Será que é a lei do ex? Rony Dá uma gingada Vai pro fundo A bola era pro Fred Llanar O Cássio No terceiro andar Sobe Gigante Cássio Fica com a bola Vai sair Ele repondo a bola Pro Corinthians Dá o chutão Virou o jogo Galera Virou o jogo Pro Fagner Faz a bola esticada Se manda pelo lado direito Olha o Flamengo Ali dividindo a bola Flamengo não Tentou uma arrancada Ali pro campo de apaque Outra bola lançada O que que é isso? O que que é isso? A defesa tira O Cássio com o pé tira ali mal Já sabe que a parada Não é o pé dele Tentou tirar com o pé ali Quase Quase dá ruim Ramires Dudo Usou habilidade Tocou boa Bola Bola pra dentro da área Leve lá na área Não deu certo a jogada 1 a 0 Palmeiras A torcida do Verdão Comemora muito E muito Sid Clay Gil Pedro Henrique O Corinthians parece que tá ganhando o jogo Sid Clay Bola esticada Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Bota na frente Até dá pra chutar no gol Tem até espaço pra cruzar Tira da Limpolmeiras A bola lançada lá no ataque pro Fred Lucas Lima Bola esticada Acertou o passe ali Na bola era pro Fred de novo Não deu certo Galera Vocês viram que apareceu pouco Fred aí no jogo Vou mostrar aqui de perto no replay pra vocês Como que parece o Fred, cara Coisa de louco Olha o Fred aí, ó Esse é o Fred pra vocês, velho Vamos virar aqui pra vocês ver melhor ele Olha o Fredzão aí, galera Olha o Fredzão pra vocês, demorou? É topzera Mano Fred Nosso mano Fred O Fred vai te pegar Vamos que vamos Esse é o Fred desimpedido, galera Se você gostou da ideia Vamos pros acréscimos Já sabe Recomendar o seu Cleito Brandão aí na descrição É lógico que é pago Fazer armar um serviço bem pago Fred Falta dele Falta ali Vamos colocar o Fred pra bater Vamos tentar guardar daí pro Fred Vamos lá A última chance ali do Palmeiras Com o Fredzão Guardar um gol com ele seria demais, hein Dudu Armou a barreira Pra proteger o canto esquerdo Olha o Dudu Era o Dudu que ia bater Mas agora vai ser o Fred Quase 30 metros A distância Da bola pro gol Bateu A bola ia fazer na curva pra dentro E acabou Acabou O Palmeiras venceu É o Jornal da Globo Agora o Fred Comemora a Palmeiras Ali atrás E a perna da minha esposa Deixa o like canal Deixa o like canal dentro É nóis É nóis É nóis É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou já sabe Se inscreve aí no canal Deixa aquele likezão Valeu É nóis É nóis Fui Fui Foi Fui Foi Fui É nóis Fui 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 Fe Tchau. Tchau.